Música Temos uma excelente discussão hoje, tinha cerca de 100 participantes, reitores e coordenadores de cursos de medicina em todas as universidades federais do país. Nós apresentamos em detalhe as iniciativas, principalmente o diagnóstico de que o Brasil hoje, nós temos 700 cidades no país sem nenhum médico, temos 1.900 cidades e tem menos de um médico para 3.000 habitantes, que é um índice inaceitável e que nós precisamos reverter esse quadro com urgência. Para isso o governo fez o programa Mais Médicos, já está aberto o edital para os médicos se inscreverem, os médicos brasileiros, todos que quiserem, com salário de 10 mil reais e quando não houver nenhum interesse por parte de médicos brasileiros, será aberto para médicos estrangeiros. A segunda iniciativa que nós estamos fazendo é ampliar de forma significativa as vagas do curso de medicina, mais de 11 mil vagas que nós vamos abrir nos próximos 4 anos e também abrir vagas de residência médica, onde você forma os especialistas em medicina, são mais de 12 mil vagas. Além disso, nós também discutimos o programa de termos um segundo ciclo de formação e serviço para os médicos que trabalhariam no sistema do SUS. Seria um trabalho junto ao Sistema Único de Saúde, eles permaneceriam por dois anos. Nós apresentamos 13 países do mundo que têm um sistema parecido, entre eles Estados Unidos, a Inglaterra, a África do Sul, México, Bélgica, Suécia, países em geral são países, a França, países envolvidos, que tem de 7 a 8 anos o curso e sempre com uma experiência de formação no Sistema Único. Atenção básica, urgência e emergência. Bom, a conclusão de toda essa discussão, nós formamos uma comissão com 11 coordenadores de curso. A coordenação vai ser o professor Henrique Campos, da Universidade Federal de Ceará, o professor Antônio Carlos Lopes, que é o coordenador de curso da Unifesp, da Paulista de Medicina em São Paulo, o professor Roberto Medronha, que é o coordenador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Natalino Salgado, que é da Universidade Federal do Maranhão, a Ana Lúcia Escobar, que é da Universidade de Rondônia, a Janete Lampec, da Universidade Federal de Santa Maria, o Rodrigo Cariri, que é da Universidade Federal de Pernambuco, o Ivan, que é o coordenador do curso de Medicina na Universidade Federal de Ouro Preto, a Cacilda, que é da Universidade Federal de Goiás, o Itágoras, que é o coordenador da Universidade Federal de Tocantins e o professor Bernardino, que é o coordenador do curso da Universidade Federal de São Carlos. Todos são os diretores das faculdades, coordenadores de curso de Medicina. Esses 11 coordenadores de curso da Universidade Federal vão trabalhar junto com o Ministério da Saúde e com o MEC e também nos debates do Congresso Nacional para a gente aprimorar, recolher subsídios e avançar nessas propostas em relação às iniciativas que o governo apresentativo está tomando na área de medicina. Até ontem a ministra professora tinha mais de 500 emendas, isso preocupa com o governo necessário. Não, volume nenhum. Sabia, muitas devem ser repetitivas, nós já demos uma olhada preliminar. E é para isso mesmo, nós temos 120 dias para discutir, portanto, tem tempo, tem calma, nós vamos discutir, aprofundar. Todas as propostas que visem aprimorar e melhorar a iniciativa... Está chata essa moça. Todas as propostas que vierem para aprimorar a iniciativa são bem recebidas, é para isso mesmo. O Congresso, a medida provisória, ela cabe subsídios, recomendações, sugestões. Depois desses quatro meses, no caso do estágio de dois anos, que é o segundo ciclo de formação dos médicos, nós temos 180 dias para tramitar no Conselho Nacional de Educação. E essa proposta para ser implantada só vale para os cursos de medicina a partir de 2015. Então, só será implantada em 2021. Nós temos sete anos para amadurecer a implantação. Inclusive, eu queria esclarecer alguns pontos, nós fizemos aqui. Por exemplo, no FIES, que é aquele financiamento que nós fazemos para a área de medicina, nós temos 24 mil inscritos, programa de financiamento. No FIES, que é para aluno pobre, ele para pagar o financiamento fica oito anos trabalhando no SUS. Incrível porque não teve nenhum questionamento, nenhuma reclamação. E temos 24 mil inscritos. Então, eu acredito que com o debate, essa perspectiva de nós formarmos médicos humanistas, vão ter uma visão muito... Hoje, por exemplo, o médico, ele não consegue acompanhar toda a sua formação a gravidez inteira de uma paciente. Porque ele só tem uma visão fragmentada, porque ele tem pouca vivência na atenção básica, na urgência e emergência. Então, nós estamos trabalhando fortemente para garantir essa qualidade da formação, essa visão humanista. Como diz o professor Adib Jateni, formar médico especialista do ser humano. Esse é o grande desafio. Essa é a vocação, salvar vidas e que eles tenham uma excelente formação no sistema humano. Vamos aprimorar a proposta. Temos quatro meses agora de tramitação no Congresso Nacional Minha Provisória. Esse debate vai ser aprimorado. E depois, o Conselho Nacional de Educação e a implantação será ao longo desses próximos sete anos. Ministro, como é que foi a recepção dos presentes e como é que isso vai ser implementado a questão de estrutura? Isso foi discutido? Foi muito positivo, tanto que a comissão está bastante representativa, as melhores escolas de medicina do país, muitas sugestões. É um público que tem familiaridade com esse debate da formação médica. Da última vez que nós passamos de um ano de internato para dois anos, esse debate começou em 93 e terminou em 2001. Então, foi um debate longo para a gente conseguir avançar na estrutura curricular. Inclusive, a própria estrutura curricular do curso pode sofrer ajuste do Conselho Nacional de Educação a partir dessas novas iniciativas. Eu acho que foi bem recebido. Nós saímos bastante motivados da reunião. Esclarecemos vários pontos. Algumas sugestões muito qualificadas que aprimoram a proposta. E agora vamos trabalhar junto com eles para poder formatar essas sugestões e depois encaminhar no âmbito do Congresso Nacional. Todas vão participar do programa, então? Todas as universidades que estão aqui. Não. Na parte do acolhimento dos médicos que vão para o interior, será uma universidade por estado. Elas estão se inscrevendo, uma universidade por estado. Na parte do estágio, que é esse segundo ciclo de formação, dois anos a mais, que é para os alunos que vão entrar em 2015 e começará, portanto, em 2021, quando eles terminam a primeira fase. Isso ainda depende da aprovação do Congresso Nacional e também depois do Conselho Nacional de Educação. Mas, a princípio, todas vão se preparar para esse trabalho. Essa é a ideia. É um grupo de trabalho para aprimorar e aperfeiçoar a proposta. Eu não tenho esse dado de cabeça, nem quantos profissionais já se inscreveram. Porque eu sei que é um volume muito grande, mas, de qualquer forma, tem que ter uma checagem muito grande. Tem que ter uma checagem para verificar quais os profissionais que estão se inscrevendo, que, de fato, estão interessados no programa. Porque ele tem que apresentar toda uma documentação complementar. Só depois que ele apresenta toda a documentação é que, de fato, ele está escrito. Não basta, simplesmente, a intenção de escrever. Então, está sendo feita essa variável. Ele tem que entregar todas as informações que são necessárias. Então, ainda é um processo em andamento. Mas está em torno de Deus, ou não saberia que você é nem você? Eu não tenho, eu não tenho de cabeça. É, eu não tenho de cabeça. E essa... Pode falar. Não, não, é. Pode falar. Em relação à sugestão, o senhor pode dizer, por exemplo, duas, se eles fizeram, o senhor vai pensar? Muito em cima de experiências internacionais. Esse tema de como é que esse período pode ser incorporado para a residência. Isso é uma discussão bastante forte e recorrente, que é um dos temas importantes. Os perceptores, que são os profissionais do SUS, que vão acompanhar a formação dos estudantes. Como é que esse trabalho seria feito, quais são as preceptorias. O trabalho de tutoria das universidades, de supervisão. Porque os estudantes vão continuar tendo supervisão acadêmica. Eles vão se formar no exercício da medicina. Eles recebem uma bolsa. Mas, além da supervisão acadêmica, ele tem a formação no SUS. Então, como é que você combina essas duas instâncias? Então, tem várias sugestões que foram feitas aí para a gente aprimorar. E também a preocupação em relação à infraestrutura, que está sempre recorrente. No caso do estágio de dois anos, nós temos sete anos para melhorar a infraestrutura. No caso dos médicos que vão para o interior agora, a preocupação de garantir uma estrutura adequada para que a gente possa ter uma boa experiência com essa ampliação da oferta de médicos. O médico já estuda salvar alguns recursos para isso? Não, assim que o governo apresentou a proposta, evidentemente, isso pressupõe recursos orçamentários que vão... Ah, não. Aí depende do... A parte dos médicos é com o Ministério da Saúde. A nossa parte, os custos... A nossa parte são só os custos... A supervisão que as universidades vão fazer para os médicos que vão trabalhar no interior. Então, tem uma bolsa de estudo para os médicos que vão fazer a supervisão. Tem um processo de seleção e os recursos estão todos já previstos. Os hospitais universitários dão apoio aonde há demanda dessa forma. Nós temos 46 hospitais universitários. Nem todos os municípios que nós vamos cobrir têm hospitais. No interior da Amazônia, no interior do Nordeste, não tem hospital nem médico. Nós estamos levando médicos. Às vezes tem uma unidade básica de saúde, às vezes tem uma universidade de pronto atendimento, mas não tem médico. Especialmente para algumas especialidades, como pediatria, anestesia, clínica médica, há uma grande deficiência de ginecologia, há uma grande deficiência de profissionais. Nós estamos aumentando essa presença dos médicos. Ok, gente. Tá bom? A última parte de cima na sua saúde... Foi? 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 Foi?